Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilane e eu sou a Lidia e eu sou o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre mulheres de Shakespeare. E antes de seguir com esse vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo. Essa peça foi idealizada pela Ana Guaski e foi um projeto de longos 4 anos para conseguir o resultado final. Ela teve uma temporada no Rio e agora está em temporada em São Paulo. A peça acaba sendo uma homenagem a todas as mulheres. Shakespeare fala sobre mulher e é um autor de mais de 400 anos, de uma época que as mulheres não eram nem vistas. E ele já escrevia sobre as mulheres. E são mulheres modernas, que hoje em dia você consegue ter essa visão de que as mulheres eram muito à frente do tempo dele. A peça nos apresenta duas personagens femininas que estão ali aguardando chegar um diretor para uma peça de teatro. Então são duas atrizes que estão ali aguardando chegar e enquanto aguardam vão lembrando e treinando ou apresentando para si próprias personagens femininas de Shakespeare. E mostra também o encontro entre uma atriz mais experiente e uma atriz mais novata, uma atriz que quer fazer seu nome. E é um encontro muito bacana juntamente com o Shakespeare também. É legal de ver a evolução do personagem. A menina na primeira apresentação dela, a primeira vez que ela vai falar como personagem de Shakespeare, ela está toda tímida, toda assim com trejeitos constrangidos mesmo. E depois com o passar da conversa com uma atriz mais experiente, ela se transforma. E essa transformação é muito evidente. No começo você fica até pensando, nossa, essa atriz, né? E é, tudo faz sentido no decorrer da peça. E num determinado momento, as duas atrizes que estão interpretando, duas atrizes, e elas passam a interpretar um trecho de Macbeth. Que é justamente o trecho das bruxas, onde tem as maldições, que são os prenúncios do que vai acontecer, aquela coisa toda. E nesse momento, pra mim, foi o ápice da peça. Ficou muito bem feito. Que foi justamente no momento que acaba a luz no teatro em que elas estão, né? Que as atrizes estão interpretando as atrizes. Que no lugar que elas estão, acaba a energia porque está chovendo demais. E toda aquela penumbra, aquela coisa, trouxe uma atmosfera muito bacana pra cena. E que essa cena pede alguma coisa mais sombria, mais assim, misteriosa, né? Ficou muito bem feito na questão da interpretação, da entonação, da sincronicidade que tinha entre uma e outra, da sinergia, da troca entre as duas. As duas próximas, daqui a pouco as duas longe, daqui a pouco uma no meio da perna da outra. Um negócio assim, louco, sabe? Ficou muito bem feito. Uma cena linda de se ver. E pra mim, foi a minha cena favorita. Realmente, essa cena foi muito impactante. A direção foi impecável. E a direção foi do Luke Dixon. E a assistente de direção, Kira Pissiteg. E outra cena que foi bastante icônica também foi da Ofélia. Sabe aquela cena bastante clássica da Ofélia, ficando louca? Ela começa a cantar, porque o pai morreu, porque o Hamlet morreu, todo mundo morreu naquela casa, é uma loucura. E é uma cena bastante reproduzida por aí. Então, você vê em séries, né? Quando a gente assiste o Sonho e Fúria. É um... Aliás, assistam Sonho e Fúria, porque brasileiro... Uma série brasileira que vale muito a pena. É incrível, maravilhosa. Se você gosta de teatro, assista. Se você gosta de série, assista. Então, é com o Felipe Camargo, Andréa Beltrão, Dan Estúbal, o Daniel Dantas, Maria Flor. É com uma galera. Meu, vocês acham que esse pessoal interpreta? É que você não viu essa série, porque eles arrebentam. Não voltar a mais... Então, também tem nessa série, essa cena... É muito reproduzida essa cena da Ofélia. E sempre tem um... Sabe? Um negocinho, tipo... Será que ele vai fazer bem? Porque é uma cena longa, geralmente. É uma cena que mostra muito a dor da personagem. Porque ela teve tanta dor e foi tão machucada, tão magoada, Deve estar com tanto pesar do que aconteceu, que ela enlouquece. Então, mesmo peça não sendo uma representação de Hamlet, Ou uma representação das outras peças de Shakespeare, Essa cena da Ofélia ficou tão bonita. Tão tocante. Foi, assim, emocionante de ver. Mesmo, tipo, assim, sendo... Ah, ela é uma atriz que está interpretando a Ofélia. Ali a gente só conseguia ver mesmo a Ofélia. O olhar muito forte, muito intenso, sabe? A gente estava pertinho, né? E estava para ver os olhinhos brilhando. As lágrimas que caíam. É um negócio, assim, que... Olha... Foi a Ana que fez, inclusive. Arrasou demais. Fiquei apaixonada. Essa parte de Ofélia, Quando falou que ia fazer a Ofélia, Eu já fiquei imaginando. Ai, meu Deus, qual é a parte que vão escolher? E sempre é a escolha da parte da música, Da loucura, Do quanto isso é sofrido para ela. E a gente fica sempre esperando. Tipo, ai, meu Deus, como é que ele vai fazer? Porque é uma coisa icônica, né? E ela fez brilhantemente mesmo. Lembra que no começo a gente falou Que a peça falava de um encontro de uma atriz mais experiente Que uma atriz principiante? Então, esse encontro entre as duas atrizes Também é muito divertido. Porque junta todo o deslumbramento, Aquela ilusão, Aquela coisa, assim, tipo, Uma expectativa da atriz mais jovem. Com a dureza, A realidade nua e crua, Um pouco de cinismo Da atriz mais experiente. E a Suzy Rego, nesse personagem Da atriz mais experiente, Que a gente fica sem saber o nome, É uma forma, assim, Muito vívida do que acontece E do que acontece sim. Você não precisa nem ser muito mais experiente Para chegar nesse cinismo, não. E a gente vê muito por aí. Então, tem, além desse cinismo, Tem um sarcasmo muito gostoso, Uma risada profunda Que ela dá em determinados momentos E que nos diverte. Caras e bocas, deboche. Olha, é um espetáculo à parte. Essa personagem, que é a experiente, Ela tá ali, né? Com a bagagem da frustração, Da bagagem do Ah, já sei o que vai acontecer, Não tenho mais surpresa. E é a bagagem das pessoas Que já passaram por tudo isso mesmo, né? Às vezes nem precisa ser tão mais velha, Mas já teve tanta porrada na vida Que aí tá, tipo, calejado já, Tipo, tô cansado, sei o quê. Ela representa isso E apesar de ser trágico, Ela consegue fazer isso De uma forma muito cômica. E num determinado momento, A personagem da Suzy Hegel fala Justamente como que o Shakespeare Retrata as mulheres. As jovens são sempre bonitas, Sedutoras, São cheias de vida, Com entusiasmo, Uma aura toda de coisas boas, De prazeres, de amores. Tá, e as mais velhas são todas amarguradas, Cheias de rancor, Loucas, Más, Bruxas. Então, mostra isso como, Como que o Shakespeare enxergava a mulher. Só porque ela envelheceu, Ela virou tudo isso? Só porque ela tem um pouco mais de experiência, Ela se tornou isso, Ou ela sempre foi isso? Então, quer dizer que quando ela era jovem, Ela era de um jeito. E faz justamente um paralelo com a peça, Porque quando ela é jovem, Ela é de um jeito. E quando ela é mais velha, Ela é do outro. E isso tem também um encontro Entre a realidade E a dramaturgia de Shakespeare. Em que a Suzy Hegel se depara com a Anna, Ali, as duas personagens, Percebe que eu já fui assim. O que a vida me tornou? Uma coisa que ficou bastante visível É o quanto as atrizes estavam entregues Nos personagens. E o quanto elas se emocionavam facilmente Com o que estava acontecendo. Então, era um texto, Uma lembrança, Ou até mesmo um texto de Shakespeare, Que era dado ali, De bate pronto, E vinha uma emoção, Uma carga emotiva muito forte, Muito presente nas duas. Era uma coisa assim, Que a gente não esperava nem que acontecesse, Com tanta profundidade, Nem muito menos com tanta rapidez, E naturalidade. E acontecia assim, Num piscar de olhos. Estamos falando das mulheres principais de Shakespeare. Então, imagina, É uma peça curta, A agilidade de trocar os personagens, No corpo, Na interpretação, Com poucos acessórios, Para ajudar nessa interpretação, A gente consegue ver nitidamente, Danças de personagens. E também complementando, Com as próprias personagens. Então, elas tinham as personagens de Shakespeare, Todas, E os personagens que elas estavam ali, No palco, As atrizes. Existia ali, Uma alternância entre as personagens de Shakespeare, E entre as próprias atrizes. Então, no momento que ela estava ali, Se debulhando e lá, De repente, Ela ria, Porque já saiu do personagem, Já sou outra. E uma agilidade incrível. Acho legal, Para as pessoas que não fazem teatro, Assistirem essas peças, Que são teatro dentro do teatro, Porque eles devem ficar imaginando, Será que é assim que acontece? Será que é assim? E é assim que acontece mesmo. O ator tem que se despir de si mesmo, Para virar o personagem, Ele esquece os problemas, E vai vencendo ali. E nessa peça, Eles falam muito sobre isso. E como a gente disse, É o teatro dentro do teatro. Então, as atrizes não se conheciam, Se conheceram ali naquele dia. E ela, em um dado momento, Demonstra a sororidade. E a sororidade, Como a gente já disse aqui, Em alguns outros vídeos, Independe de você conhecer a mulher ou não. E na peça, Mostra isso. Da sororidade entre os personagens, De uma querendo ajudar a outra, De uma auxiliando, Uma dando a dica, Você vai conseguir ir fazendo isso, Evolui naquilo. Isso é sororidade. As duas crescendo juntos, Trocando experiências, Trocando vivências. E no final da peça, É questionado, Qual é a sua personagem feminina, De Shakespeare favorita? Eu fiquei assim, Ai, Quero responder, Ai meu Deus, Quero responder, Eu fero, Eu fero, Eu fero, Eu já nem saberia, Eu acho que eu ia pro óbvio, De Romeu e Julieta. E aí, A atriz mais experiente, Fala que a personagem dela, Favorita, Era a Julieta, Aliás, né? Eu falei, Romeu e Julieta, Antes era a Julieta, Tá, gente? Que era a Julieta, E que ela nunca tinha interpretado, Nunca teve a oportunidade de interpretar, E os anos foram passando, E ela não teve mais chance. E aí, Gente, Teve uma, Um negocinho aqui, Sabe? Porque eu também, Sempre quis interpretar, Sempre, Sempre quis interpretar a Julieta, Nesta vida. Ó, Quando eu estudava, Pra passar no vestibular, De artes cênicas, Eu estudava, Romeu e Julieta, Porque eu queria fazer a Julieta, Quando eu fazia, Teatro amador na escola, Eu sugeria pra gente, Fazer Romeu e Julieta, Pra que eu fizesse a Julieta, Ó, Quando a gente foi, Pro escola de teatro, Eu queria fazer Romeu e Julieta, Mas já tinham feito, Em outra turma, A gente não podia fazer também, Ai, Meu Deus, Ai, O que aconteceu? E envelheci, Olha, Sentimos aqui, O peso da idade, Chegou, Ai, Meu Deus, Mas chegou, A Julieta tinha 15 anos, Aí, Rolou uma total identificação, Com a atriz, Mais experiente lá, Sabe? Tipo, Caraca, Mas eu tentei tanto, Eu quis tanto e nunca fiz, Ai, Rolou até uma lágrima, Assim, Tipo, Meu Deus, Meu Deus, Tô falando da minha vida, Tô, Eu, Eu quis tanto, Eu lutei tanto, Manolo, E aí, A atriz mais nova, Fala assim, Mas por que você não faz agora? Não faça isso comigo, Porque senão eu morreria, Cairia a dor, Vai lá, Lidia, Vai lá, Oportunidade, Ó, Todos os nossos seguidores, E aí, A atriz mais nova, Propõe, Né, Faça agora, Só tem a gente, O palco é nosso, Ela pega uma roupa, Um figurino, Dá pra ela, E você percebe toda a emoção, Subindo assim, Ó, Pela atriz mais experiente, Aquela emoção de se tornar a Julieta, E de recitar as palavras que a Julieta falava, E de ser a Julieta por aqueles momentos, E a atriz mais jovem faz o Romeu, Então dá uma sensação muito de uma, Uma realmente, Como a Nenê falou, Uma ajudou a outra, Existe uma cumplicidade ali, Um carinho entre as duas, E finalmente, A sororidade concluída, Num ato, Foi perfeita, Uma ajudou a outra a realizar o sonho, Né, Isso é muito importante, A mais experiente, Ajudou com a sua experiência, A mais jovem, A assumir seu cargo como, Uma atriz, Uma atriz que não depende de provar um ou não pro outro, A mais nova trouxe de volta, O lirismo pra mais velha, Olha que coisa mais linda, E é legal também, Que essa é uma peça, Que são duas atrizes em cena, Se multiplicando por vários outros personagens, E mais uma vez, São mulheres, Mulheres falando de mulheres, Interpretando mulheres, E isso é muito importante, Então é isso pessoal, Muito obrigada por ter nos assistido até aqui, Se inscreva no nosso canal, Curta o vídeo, Compartilhe pra todo mundo, E também tem nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Como a gente sempre fala por aqui, Valteatro, Tchau!